Família, hoje é dia de gameplay, mano. Mas antes, eu queria agradecer a todos vocês aí, mano, que deixaram mais de 90 likes no vídeo de pack open e quase mil visualizações, mano. Então, tropa, obrigado a todo mundo que tá deixando o like pra fortalecer aí no YouTube, mano. Isso ajuda muito a eu querer fazer vídeo pro YouTube, trazer vídeo aqui pro canal. Então, obrigado a todo mundo que tá deixando o like, tá, rapaziada? E família, aproveitando e dizendo isso, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo, tá, rapaziada? Vou deixar muito like aí, uma meta de 50 likes nesse vídeo, espero que chegue. Então, deixa o like pra fortalecer, tá, rapaziada? Tropa, eu sou o Neginplay e sim, bora. Família, pra mim, uma das melhores versões do Jude Bellingham, tá? Pra mim, até melhor que aquela showtime que veio, esse Bellingham tá muito top. Pra quem assistiu o vídeo do pack open, foi um dos jogadores que eu tirei. Se você não assistiu o vídeo, tá, é só procurar aí no canal que tá, mano, é um dos últimos que eu postei. Então, tá muito show lá, mano, vai ver se eu tirei ou o Haaland ou o Rice ou algum outro jogador lá. Pra mim, os melhores eram o Bellingham, o Haaland e o Rice da box, beleza? Dito isso, vamos ver aqui a carta dele e partir pra uma gameplay, mano. Vamos ver aqui em detalhes, mano. E esse Bellingham vai a 101 de overall com seu ímpeto no máximo, que significa que ele está na semana A, tá? Então, todo jogador que ir bem, semana A, o ímpeto vai ao máximo, tá? Se ele cair pra B e C, aí caiu o ímpeto dele, fechou? Bellingham, 20 anos, pé direito, jogador de filtração, tá? Até que ele já mudou na carta base, já fiz gameplay dela também. Ele joga de mate e MLG, tá, rapaziada? Vamos aqui mostrar os atributos do Bellingham aqui dessa carta nova, de 9,7. Ele vai a 101 de overall. Talento ofensivo dele de 86, controle de bola de 94, drible 84, condição firme dele tá 88. Então, mano, tá bem equilibrada aqui essa ficha dele de talento defensivo, barra, drible, controle de bola, condição firme, tá muito show. Ele veio com passe muito bom de 89, passe rasteiro. Passe alto de 81 também, muito bom. E finalização dele de 84. Eu achei que viria em 86, mas tá bom. As outras versões do Bellingham que eu tenho, eu sempre, upando ela, né, manualmente, eu tenho... Eu deixo 80 em finalização nele, tá? Curva de 70, muito pouco. Vamos aqui, tá? Ó, ele tem o talento defensivo dele também muito bom, tá? Que é de 73, desarme 77, agressividade dele é 84 e dedicação defensiva 79. Então, ele veio bem com umas habilidades de defesa. Biosidade dele ficou de 88 com ímpeto, tá? E a aceleração dele de 78. Poderia ser 80 a aceleração, mas tá bom. Ambas são com ímpeto, então isso, mano, muda muito, tá? Força do chute dele é 83. Salto 77. Contato físico dele é 82. Equilíbrio 85, tá? Com ímpeto também. E a resistência dele é 93 com ímpeto ativado. Rapaziada, ele tem a precisão do pior pé muito alto, então ele chuta bem de canhota também. É, habilidades do Bellingham. Toque duplo, elástico, puxada de letra, controle com a sola, chute ascendente, chute de primeira, paz de primeira, curva pra fora, interceptação, espírito, guerreiro. Muito brabo ele tem interceptação, então é muito top. Dito isso, rapaz, bora aqui testar o Bellingham da maior forma possível. Deixa o like e achando o adversário aqui eu volto pra vocês. Partiu, gameplay do brabo. Pronto, família, achamos um adversário aí pra testar o Bellingham. Beleza. E, mano, obrigado a todo mundo que tá fortalecendo o like, rapaziada. Mano, muito feliz mesmo, mano. É, geralmente como eu falei pra vocês, mano, era 300 likes, 25 visualização, 500 likes, 35 visualização. Então, família, vocês tão deixando muito like aí, mais de 50, mais de 50 likes pra mim já é muito bom. Chegar 92 lá foi muito, muito excelente, mano. Então, brigadão, família. O Bellingham veio pra jogo aqui, tá? Eu acho que o time veio legalzinho pra jogar. Vamos ver o time do adversário aqui. 4, 1, 2, 3. Aquela secreta do jogo, né? Enfim, bora aqui testar o Bellingham, rapaziada, de mate, daquele jeito, hein? Será que faz gol, será que não faz? Geralmente ele faz gol, mano. A gente vai jogar no gameplay com ele e família. Com a carta base dele, que mudou pra jogador de filtração. Então, eu acreditava que ia vir jogador de filtração aqui, nesse destaque, né? Dificilmente ia vir um meia-versátil, já que ele fez dois gols desse tipo, né, rapaziada? Enfim, vamos nessa aqui testar o Bellingham. Da melhor forma possível, rapaziada. Eu vou utilizar ele de titular, mano. Mas vai ser de MLG, beleza? Enfim, a galera gosta de empatar aqui já. E sim, bora, mano. Estamos com o uniforme branco, que ajuda bastante. Olha o Bellingham aí. Tocou pro Chris. Criou uma enrolada ali o jogo, não entendi foi nada. Vambora. Opa. Boa, o Bellingham, rapaziada. Já vi a interceptação, velho, tirou. Boa. Nossa, velho, esse passe do Afia foi muito feio. Estou com um pouquinho mais devagar. Já saiu do bom. Lateral pra nós. Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não. Enfim, família. Vamos nessa. Deixa o like aí, hein. Olha lá. Boa. Vou tocar. Vai, eu sabia dessa jogada do cara, velho. Boa, o Bellingham. Tornale. O lugar. O Bellingham. Meu Deus, time. Bora, bora. Acordem. Tô louco. Bora, Bellingham. Aqui não tem como sair correndo com o Bellingham igual doido aqui, né, rapaziada. Também não. Vamos ser sincero. Olha aí, ó. Ah, rapaziada, tentei chutar, demorei muito. Bora. Não, era lá em cima, toquei errado. Era no Grimaldo primeiro, depois não tirou o Ronaldo de volta. Atenção na frente. Excelente cobertura defensiva. Foi pra disputa no mano, mano, mas perdeu a bola. Aí, ó, rapaziada, tá indo bem, ó. Ingulação, Rafinha. Partiu com a bola. Boa bola, pode dar certo. Ô, Grimaldo. Não faltava opção. Bora, Bellingham. Aí, Bellingham. Foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tocando muito mal, rapaziada, esses últimos passos aí. Bora. Olha o Judy Bellingham. Tá lá, família. O primeiro dele, finalização de fora da área aí. Top demais, mano. Cheque nesse gol, não, hein. Tá lá, tropa. Mano, usar ele com o A4222 ali com o Amador Criativa. Mano, muito bom, mano. Futebol é coletivo, mas muitas vezes o talento individual faz toda a diferença. Passa, passa, passa. O Maric saiu na frente. Vamos ver como eles vão... Olha o Belly gol. Muita família. Quase mais um golaço, hein. Mano, ele tá muito rápido, mano. Mano, ele tá muito rápido, rapaziada. Pra cortar assim, mano. O corte dele é muito seco, mano. Da hora. Da hora, da hora. Boa. Aí mandamos muito. Tocou. Tem mal ali também, né. Bora. Ô, Belly. Que passe do Belly. Fogo do Logan. A jogadinha tá se criando. Ele perdeu, rapaziada. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Trapa, acabou o primeiro tempo aí, mano. Um gol do Belly já teve. Gol, né, né, mano. Gol, assos, né. Vamos ser bem sinceros, né, rapaziada. Inicial é que não tem nada a ganho. Eu tô aqui duplo ali. Tá lá. Eu não achei que ia fazer esse gol, mano. Porque tava meio longe. Mas fez. Toque duplo. É mais time. E a questão só agora é tentar manter o pique e manter o ritmo. E toma. Chega pra fazer gol nesse lance aí, rapaziada, do passe. Esse aí, ó. Esse aí foi da hora, hein. Mas não fez. Enfim, rapaziada. Esse foi os lances mais bonitos do primeiro tempo. Enfim. Bora lá pro segundo tempo aí. Ver se a gente quiser fazer mais gol com o Bellingham. E também... Aproveitar mais a gameplay dele, né, tropa. Mas, mano, dele já, já curti muito. Ah, tropa, deixa o like pra fortalecer, mano. É o Belly Go, mano. Não tem ruim, não. Melhor versão. Esquece. Esqueça tudo. Melhor versão do Belly Go. Aí, ó. Ah, fala dele, mano. O cara tá rindo o passe também. Boa. Boa, cancelou. Esse cara tocar lá já era. É nada. Que vario de ó, nossa. Boa. Tá muito mal, hein. Bora. Ó o Bellingham. Que isso, o Juti Bellingham bateu. Mano, ele tá muito bom, mano. Tô louco, velho. Olha a sua condução, rapaziada. Não, para. Sai dessa. Bora. Muito forte. Uh. Eu nem vi que era ele. Só virei e achei que eu chiquei bem ali, não. Deu ruim, não. Bora. Filetra. Deu ruim ali o passe. Ô, o Bellingham dá o combate em todo lugar, mano. Aí, ó. Aí, fala dele. Falta. Ô, juiz. Aí, não. Cara, tá um amarelo, hein. Tá o Bellingham pra cobrar essa daí, rapaziada. Cadê? O que será que eles vão fazer? A chance é boa para aumentar o lugar. Cadê o Bellingham? Bah. Meia cinco de cobrança de falta. Vai vendo. Tá com mais uma coisa ensaiada. Olha isso, rapaziada. Pega a visão. Jogada ensaiada. E tá lá. Vamos, família. Pega essa. Vamos que vamos, mano. Um gol e uma assistência, hein. Um gol e uma assistência, hein, família. Que isso, cara. Pega a visão. Pega a visão. Vai de alto. Pega a visão. E o ju de Bellingham. Ah, quase, rapaziada. Quase, mano. Quase dois gols dele, né. Vou levar o time para ataque já de novo, hein, rapaziada. Eu acho. Não, o time já está para ataque já, velho. Estou nem vendo. Acho que era o cara que estava para ataque. É eu. Perdendo a bola. Agora. Ah, não acredito, velho. Mas ele quer defender agora, rapaziada. Ele quer defender. Bora. Cruzamento. Uh, o Bellingham está em todas, né, mano. Não acredito, velho. Meu Deus, família tropa, deixa o like, mano. Aquele gol de falta mereceu muito o seu like. Mereceu muito o seu like, velho. Bora, bora, bora. Boa jogada do adversário. Boa, Donnarumma. Mandou muito, mano. Salvou nós. Bora. Mano, olha esse corte do Bellingham, mano, mais velho. Estou falando, mano. Está muito roubado, cara. Olha esse corte dele, velho. O cara fica em choque. O adversário também. Mole agora, hein. Bora, Rafinha. Toca essa direita, essa bola, Rafinha. A jogada do adversário foi boa, hein. Não dá para despediciar esse tipo de oportunidade, não. E agora, o que ele vai fazer? Ele chutou, mas ele tocou. O Didi foi nada, mano. Bora, Donnarumma. Bora, bora, bora. O que é o nosso? O Dogan. Não, não era isso, não. Ah, não era isso, não, velho. Toquei mal demais. Boa, rapaziada. Agora o adversário, mano. Não, vacilei, rapaziada. Não é aquele ali, não. Tudo errado. Rapaziada, acabou o jogo aí, mano. O Bellingham, obviamente, foi o melhor do jogo, né. Tem nem o que dizer, né, rapaziada. Obviamente, ele não fez hat-trick. Porém, mano, um gol, uma assistência, tá bom demais. Um gol, não foi uma assistência, né. Foi uma baita de uma assistência, né, mano. 7.5 aqui, rapaziada. Eu não vi os lances aqui dele antes. Primeiro foi esse gol aí. Toque duplo e... Gostaria de agradecer aqui ao Mal por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Próximo lance. Esse aí. Olha isso, rapaziada. Cara, o cara não pensou nisso, velho. Tu é louco. Olha a siberga. Pilantrage, mano. Tu é doido, golaço, rapaziada. Tem mais esse lance aí também. Devia ter chutado do outro lado, eu acho. Vamos ter carregado mais um pouco. Aí depois ter chutado. Aí foi o lance do Fernando Torres dele. Teve até lance de cabeça, né, que o Bellinger não fez gol. Cruzamento. Esse foi o guarda-adversário, mano. Porque eu vacilei, né. Vacilei ele naquele gol. Mas é isso aí, família. Agora todo mundo que assistiu o vídeo do Bellinger até aqui, pra mim. Melhor versão do Bellinger. Titular absoluto. E é isso, mano. Valeu. Até a próxima. E fui, rapaziada. Tamo juntão aí, mano. Bellinger, brabo demais. Você tirou ele. Mano, utiliza o cara. Valeu. Tamo junto. E fui.